Bom, família, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E olha só, aí, com vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Vamos fazer um acordo aqui, galerinha. Bom, os vídeos estão saindo mais ou menos com em torno de 17, 18 minutos. Vamos fazer um acordo. Se esse vídeo quiser chegar a 17 mil likes, eu vou fazer um especial de Kurama e de Boruto de meia hora. Então, mas tem que chegar nessa meta. Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo mesmo, pra eles se inscreverem no canal e deixarem like aqui, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem ligados aí, demorou? Bom, saiu uma série nova aí no canal hoje, então fiquem ligados aí, vão lá e dão uma conferida aí, é nóis, galerinha. Então, vem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus. Gui, o quê? Que lugar é esse? Que lugar é esse mesmo? A gente não tava dormindo no meio de um deserto? Então, parece uma cidade gigante, não parece? Ai, Gui, você não tá com todo o seu chacara não, né? Não, não, nem você, é verdade. A gente tá pequeno por isso. Mas que lugar é esse? Que coisas são essas? A gente tava no meio do deserto, será que a gente foi selado, Gui? Ah, não sei. Será que isso é assim, a visão do selamento? Eu lembro quando eu tava sendo selado, eu tava vendo umas grades. Umas grades? É. Como assim umas grades? Como se fosse uma cadeia mesmo? É, como se fosse uma cadeia, uma prisão, entendeu? Dentro de uma pessoa? Tipo, ó, não, primeiro eu não foi, não, tipo, eu tava sendo selado por algum lugar primeiro, era um jarro. Aí depois que eu sei, eles iam levar eu pra uma pessoa. Mas o que aconteceu? Eu tava vendo, tipo, caindo grades, assim, entendeu? Várias grades, assim, na minha frente. Então se a gente for selado, realmente é uma prisão mesmo, dentro de alguém. Sim. Ai, tá. E que lugar é esse que a gente tá? Não tem ninguém aqui, parece? Isso parece uma vila, alguma coisa do tipo. Parece mesmo, então? Mas é tudo verde, parece que as pessoas cuidam bem desse lugar. Tem pessoas aqui, tem pessoas ali, cuidado, 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 cuidado. Ai, meu Deus, meu Deus. Se eles verem a gente, a gente tá ferrado. O garotinho olhou pra mim e não viu nada, parece... Gilk, 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 vem aqui, vem aqui. Vem aqui. O quê? É aquele garotinho do sonho que eu falei pra você. O garotinho quer me mudar. Aquele loiro ali, sozinho no balanço. Você, com atenção para o humano? Não, mas ele é diferente, olha ali, Gilk. Kurama, parece que você está mudando, hein? Não, não, eu ainda odeio os humanos. Aham, sei. Tá, tudo bem, Kurama. Então, o que você acha dele? O que você tem tanto sentimento dele? Não sei, mas... Por que ele não tá junto com as outras crianças? Por que isso? Por que elas não brincam com ele? Que estranho. Verdade. Eu acho que eu vou lá falar com ele, Gilk. Vamos lá? Ah, olha lá, ninguém... Ninguém faz nada, Gilk. Será que... Eu não consigo relar neles. Eu não consigo relar neles. Ninguém consegue... Ninguém consegue ver a gente, eu acho. Por que? Será que eles não conseguem ver a gente? É, lógico que é... Acho que a gente tá meio que invisível pra eles. Ai, eu só queria ter amigo. Todo mundo me trata mal, eu não tenho nenhum amigo. Você tá ouvindo isso, Gilk? Ei, esse ali não é aquele... Aquela pessoa que tem aquele monstro, aquela besta dentro dele? Para, não fala alto. O Hokage diz que é proibido falar isso em voz alta. O quê? Como assim? Você tá ouvindo... Você ouviu isso? Todo mundo me trata como um monstro. Ninguém fala comigo, eu sou muito sozinho. Eu só queria... Isso que dá de ser uma besta que já destruiu a cidade? Como assim? Como... Como assim? Que besta que ele tá... Ai, não. Eu tô ligando as coisas. Gilk, você tá pensando mais nas coisas que eu? Peraí, se você tem ligação com esse garoto... E eles tão falando que uma besta destruiu a cidade... Será que eu já destruí essa aldeia? E se que for aquela aldeia que você falou aquela vez? Eu acho que era essa aldeia, mas... Mas calma, calma. Quer dizer então que as tuas crianças não brindam com esse garotinho... Por causa que eu tô salado dentro dela? Dele? Eu acho que sim. Vocês falem com ele! Não adianta, você não pode bater neles. Por que eu não posso bater neles? Porque você tá em um sonho, Kurama. Eu não tô em um sonho, isso é realidade, Gilk. Eu tenho certeza disso. Kurama. Kurama! Esse garotinho, eu tenho certeza que... Ele vai ser o garotinho, Gilk. Que um dia vai juntar todos nós de novo. Será? Eu vejo... Eu não sei, parece que eu sinto alguma coisa quando eu olho pro rosto dele. Eu lembro de alguma pessoa, alguém. Eu não tenho pais. Você não lembra alguém? Eu não tenho pais. Os meus pais morreram e eu não tenho amigos. Eu só queria que eles me aceitassem como eles. É muito triste essa vida. Ai, esses caras, eles... Essas crianças, eles não veem que esse garoto tá sozinho. Ele tá sofrendo. Kurama. O quê? Olha pro rosto dele, não lembra alguém? Olha bem. Ai, eu nunca vi esse rosto antes na minha vida, Gilk. Não, eu tô lembrando do filho do... É o filho do... Do nosso pai, parece. Não, o filho do nosso pai tá vivo ainda, Gilk. Mas olha pra ele, olha pra ele. Você acha que ele é uma... Tipo uma reencarnação? Não sei, mas parece muito. Ai, isso tá ficando muito esquisito. Mas tá, a gente tem que sair desse sonho. Sei lá, a gente não pode ficar aqui, mas... Eu tenho certeza de ver esse garotinho um dia. Eu ainda vou estar com ele. Eu não sei, eu tô sentindo alguma ligação entre eu e ele. Talvez... Ele seja o Chinchurik. O quê, um Chinchurik? É uma pessoa que guarda uma... Uma besta de cauda. Ai, eu entendi, mas... Eu não vou perdoar essa vila. Olha o que vocês estão fazendo com esse garoto. Não se rir de Kurama, você está num sonho. Eu não tô num sonho, isso é realidade, eu tenho certeza. Kurama! Eu sei que eu tô nele, mas... Eu sei que eu tô nesse sonho, mas... Sei lá. Parece tão real. Mas Gilk... Hã? Se... Você ouviu o que as pessoas falaram naquela hora? Sim. Que aquele garoto foi, sei lá, uma besta que destruiu essa cidade. Sim. E como que eu destruí isso? Eu não sei, isso tá me deixando louco. A cabeça tá explodindo. O que pode ser isso? Esse garotinho... Esse sonho... Foi tudo muito real. Peixe. Gilk, acorda! Quero peixe. Gilk, acorda! Peixe. Ai, 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 o que é isso? Gilk, você... O sonho, Gilk, que a gente acabou de ter. Gilk, Gilk, eu preciso salvar aquele garotinho. Eu não posso deixar ele fazer essas coisas. Kurama. O que? Acorda. O que você tá falando? O sonho, Gilk. O sonho, o garotinho lá, loiro. A gente tá naquela vila lá e ele sendo ignorado pelas pessoas. Para de delirar e vai dormir, Kurama. Segunda vez que você me acorda essa noite e não consigo mais dormir. Você não lembra do sonho, Gilk. Eu achei que acabou de ir lá. Eu tava lá, sei lá que lugar. Eu tava sonhando que eu tava comendo peixe. Só sei isso. Você tava no meu sonho comigo, Gilk. O que você até falou comigo? Tava não. Eu não estava nem um pouco lá. Você tava, não estava. Posso te falar o sonho, pelo menos? Fala, Kurama. Vai, anda. Você lembra aquele garotinho que eu te falei de cabelo amarelo? Ele, Gilk. Eu vi ele num sonho. Eu vi ele. E as pessoas o ignoravam, o maltratavam. Porque eu tava assinando dentro dele. Ah, que bonitinho. A Kurama tá tendo sentimentos agora pelos humanos, então. A próxima vai aceitar. A próxima vai aceitar. Tá. Kurama, mas você parece que tá tendo sentimentos por humanos. Eu não tô tendo sentimento, Gilk. Eu ainda odeio os humanos. Esse humano é diferente. Kurama, mas é isso que o nosso pai queria que a gente fosse. A gente fosse protetor, entendeu? A gente tomasse o lugar dele. Você até falou no sonho que ele parecia o filho do nosso pai. Que? Você falou no meu sonho que ele parecia o filho do nosso pai. Sério isso? Eu falei isso no seu sonho. Falou. Você tava falando comigo no sonho, Gilk. Que estranho. Eu já sei o que eu tenho que fazer, Gilk. O que você vai fazer? O que a gente tem que fazer? Eu já sei a salvação pra todos os nossos irmãos. A gente vai ter que achar os filhos do nosso pai. Agora. Vai, sem dormir. Vamos. Vamos, vamos, então. Vai. Você falou que ele parecia um dos filhos dele. A gente precisa achar eles. Talvez eles sejam a salvação de tudo, Gilk. Então quer dizer que você acha que se a gente achar a reencarnação dos filhos do nosso pai, seja o mesmo poder que o nosso pai? Sim. Entendi, então. Dá, vai. Vamos lá. Você acha que eu tô ficando louco, né? Não sei, Kurama. Depois de tantas coisas que eu passei contigo, eu não duvido nada. Tá, vamos lá. Ai, vamos, então. Meu Deus do céu. Mas esse humano era diferente. Tá bom, então, Kurama. Tá vendo como não é todos os humanos iguais? Você tá falando que eu amo esse humano? Não é isso, Kurama. É o que você viu. Kurama, eu falei que você viu como não é todos os humanos que são maus. Então você tá falando pra eu matar só os maus? Só os maus. Porque, tipo, os maus fazem mais maus, entendeu? Tipo assim, tem pessoas que são boas. Mas os maus acabam fazendo as pessoas boas também virando maus. Entendeu? Kyu, que você acabou de me dar uma ideia genial. O quê? Eu acho que eu sei quem é a reencarnação do filho do nosso pai. Quem? Meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Quem? Você lembra que um dos filhos do nosso pai tinha um olho muito poderoso? Sim, sim. O que você acha que é, então? Ah, não. Você não pode dizer, mas se ele é a reencarnação, ele é a reencarnação de Indra. Então a gente tem que achar a reencarnação de Ashura pra tudo pro mundo ficar na paz. Mas quem é a reencarnação de Ashura? Não sei, mas eu tenho algum palpite. Vamos achar o Madra logo. Tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus, isso tá ficando muito confuso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.